Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer um balão com meia de papel. Vocês vão precisar de uma folha de papel de cutenharinha, sabe? Folha de caderno. Cola, é melhor cola em bastão, mas eu não tenho, então pode ser cola líquida mesmo. Tesoura e guardanapo. Sabe aqueles guardanapo pequenos, de festa? Então, vocês vão precisar de 10 guardanapos, desses pequenos de festa. Daí como é que vocês vão fazer? Vocês vão recortar ele, por exemplo, você abre aqui, daí vai estar marcado 4 partes, né? Vocês vão recortar essas 4, daí vai ficar assim, ó, bem fininho, olha. Tem que ficar assim, bem fininho, todas. Então tem que ter 20 guardanapos recortados. E daí, isso vai assim na folha. Olha só, gente. Tá vendo aqui? Aqui vocês vão colocar A, pode ser A, pode ser 1, tá? Tanto faz. Eu coloquei A, que é melhor de ver. Eles põem assim, A, daí pula 2, põe B, pula 2, põe A de novo, pula 2. Põe B e pula 2, põe A. E ali embaixo também. Como é que eu vou saber o tamanho, tipo, de uma linha pra baixo pra outra? Vocês vão colocar o guardanapo aqui, ó. Vão pôr o guardanapo aqui, daí vocês vão ver o tamanho. Por que que precisa descer A e B? Pode ser A e B ou 1 e 2, tá? Vocês vão colocar... Deixa eu trazer mais perto aqui a câmera. Ó. Tá aqui o seu A e seu B. Vocês vão colocar o guardanapo aqui. E vão pegar a cola... Não é pra grudar o guardanapo no papel, tá, gente? Vão pegar a cola branca, cola descola mesmo. Vão posicionar aqui o seu guardanapo. E vão passar na linha do A primeiro. Todos que tiver com o A, você vai passar a cola. No A, no A e no A. Passou a cola só no A, tá, gente? Só no A. Passa a cola e gruda o outro em cima. Daí, agora vocês vão passar todos na linha B. Ó só. Passei a cola na linha A, agora eu vou passar a cola na linha B. Ó. B e B. Olha só, gente. Passei na linha B. Ó. Ó. Agora, vão colar o outro guardanapo em cima. E vão fazer isso até acabar os 20 guardanapos, tá? Primeiro na A, daí põe. Depois na B, daí coloca. Depois eu mostro pra vocês como ele vai formar o balão. Então, gente, depois que vocês fizeram as 20 camadas do guardanapo, vocês vão fazer uma bola com papel mesmo de caderno ou sulfite. Vocês que sabem, tá? Vocês vão lá e vão colocar. Com o papel o cuidado é melhor, que daí vocês podem medir certinho o meio, que daí é só contar as linhas. Daí, depois, vocês vão recortar, vão colar o papel e vão recortar. Pronto. Agora, gente, vocês vão ver qual é o meio. O meio meu é esse daqui. Então, agora vocês vão recortar o meio. Agora, vocês vão ter que colocar um junto com o outro. Como? Vocês vão pegar o seu AB ou um 2, né, que vocês fizeram. E vão colocar assim. Vão colocar do mesmo jeito. Daí, vocês vão passar a cola no A. Que nem fizeram no guardanapo inteiro. Vão passar a cola de A pro A aqui, ó. A e A. Agora, vocês vão pegar o outro parte do guardanapo e vão colocar em cima, em cima do... Daquele papel. E ele vai ficar assim, coladinho. Agora, vocês vão dar uma apertada, assim, né. Vamos apertar ele, bem apertadinho. E agora, vocês vão puxar com cuidado, senão vou ficar capaz de rasgar, tá, gente? Bem cuidado mesmo nessa parte, pra nenhuma ponta se rasgar. E olha só como é que ficou a bolinha depois de aberto, gente. Agora, é só vocês colarem essa ponta aqui, ó. Agora, é só vocês colarem uma ponta com a outra. Daí, vai ficar firmezinha e bem bonitinho. Depois, eu colado. Vocês podem pendurar aonde vocês quiserem. É só vocês colocarem uma fitinha aqui. Daí, pendura. E fica uma bolinha pra vocês enfeitarem. Olha só, gente, como é que ele fica. Fica bem bonitinho, gente. Daí, fica esses furinhos, assim, bem legal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E tchau, tchau.